Por uma decisão do Conselho Federal de Medicina, as mulheres só vão poder agendar uma cesárea a partir da 39ª semana de gravidez. Esta é uma regra para ser seguida nos hospitais públicos e privados. Antes podia ser a partir da 37ª. Segundo o Ministério da Saúde, no SUS, 40% dos partos são cesarianas. Nos planos de saúde, 84%. O número, considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde, está muito longe dessa realidade, 15%. Na maternidade de Andradas, a taxa de cesárea em 2015 foi 88,1% contra 11,98% dos partos normais. A gente percebe que aqui no hospital as mulheres chegam já com a cabeça preparada para a cesárea. Elas têm medo da dor, do parto normal. Às vezes o trabalho de parto acaba sendo um pouco prolongado, demorando às vezes 10 horas de trabalho de parto. Então, muitas não estão preparadas para enfrentar esse trabalho de parto. Então, eu acho que isso também ajuda elas virem já com a cabeça preparada para a cesárea. A cesárea é indicada no caso de uma urgência, extremamente urgência. No caso, se ela tiver uma bolsa rota e não tiver dilatação do colo, passar mais de 24 horas com a bolsa rota, aqui na Santa Casa é indicado a cesárea. É uma hipertensão, uma hemorragia, também é caso de indicação de cesárea. Sara foi na contramão dos números de cesáreas em Andradas. Mãe de primeira viagem, teve sua decisão influenciada por uma amiga. Após acompanhar o período complicado de recuperação, não teve dúvidas que queria o parto normal. A recuperação, o cuidado meu, o cuidado da criança, tudo é muito mais fácil. A cesárea possibilita muito a gente, a gente que a gente pode ou não pode fazer, fica os primeiros dias mais complicado. A gravidez, quando nasce, já é complicado os primeiros dias. Com a cesárea, eu acho que era bem mais complicado, bem pior. E aí eu achei que, né, que eu não queria aquilo pra mim não, que é bem complicado. Ah, é dor demais, os pontos dela desinfeccionou, aí teve que ter, o cuidado teve que ser em dobro, então... E o parto normal não tem nada disso, é muito mais tranquilo. O parto normal, ele é natural, né, então não tem nenhum procedimento invasivo, tem menos risco pra mãe, pro feto. O feto, quando vai ter o parto normal, o feto já dá um sinal de que tá maduro, com a dilatação do colo, as contrações. Então, o risco de ter até o erro na contagem das semanas de gestação da mulher, é menor o risco de ter o erro. Então, aí o feto também, ele nasce mais ativo, ele tem menos dificuldade pra ter uma boa pega na amamentação, os pulmões já estão maduros, então tem menos risco de sofrimento fetal. De acordo com os profissionais de saúde, as mudanças relacionadas aos tipos de parto são muito boas e quem ganha com isso são as futuras mamães e, principalmente, o bebê. Antes da 39ª semana, a criança pode enfrentar situações perigosas. Essa mudança foi perfeita, né, é o ideal mesmo, acontecer a cesárea, o parto, até o parto normal, após 39 semanas, porque aí o feto já tá maduro, então ele já tá no momento ideal pra nascer mesmo, já está todo preparado, todo formado. Porque o risco que tem pro feto de nascer antes das 39 semanas é grande. Antigamente era de 37 semanas a 42 semanas, que era considerado o ideal, era considerado um termo o feto pronto pra nascer. Então, agora com essa mudança vai melhorar muito, vai ter menos risco de mortalidade neonatal também. Uma preocupação de muitas mães ao escolherem o parto normal está ligada à dor. Quem já passou por essa experiência revela que existem muitos boatos sobre o assunto. Sara percebeu que a realidade é bem diferente do que muitos dizem por aí. Eu acho que se você tiver força de vontade de querer e ajudar, a dor é bem menor. Não é também aquela coisa que a gente acha que é um monstro, não. As pessoas assustam muita gente falando da dor, mas eu acho que doeria mais uma cesárea, se desse as complicações. Com as mudanças, o que se pretende é que a gestante espere entrar em trabalho de parto para o médico então avaliar se há indicação técnica para uma cesariana. Se não houver, a opção terá que ser pelo parto normal. A mudança ajuda bem, né? Porque acaba sendo, abrindo um pouco a cabeça delas, vendo que é melhor, né? Para o feto, dos médicos também, né? Já vão também ter, ser cobrado um pouco de estar realizando no tempo certo. Então, acaba ajudando um pouco a melhorar a taxa de parto normal. Então, vamos lá.